Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quanto chove ou quanto faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver, mas esperar, para esperar E demorar você Eu quero mesmo é viver, mas esperar, para esperar E demorar você Eu quero mesmo é viver, mas esperar, para esperar E demorar você Eu quero mesmo é viver, mas esperar, para akhiratio Eu quero mesmo é viver, mas empezar, para esperar, para emergir Amém.